Já dela cresceu muito Muito mesmo, hein? Saiu, agora consegue enxergar Aí, agora sim, hein? E por último Cortando cada vez mais o cabelinho dela Aí, agora sim, hein? O zainho dela, o que tem zainho dela? Não sei Tá vermelhinho? Nossa, ela caiu Muito melhor, hein? Não parecia que ela tinha fumado maconha? Nossa Mãe A calopo está com o olho vermelho Parecia que ela tinha fumado maconha Meu Deus do céu É verdade, mãe? Quem fuma maconha fica com o olho vermelho? Aí Agora sim Agora sim, que charme, hein? E o cabelo atrás Vai ter confundido facilmente Com as pessoas ficando com tudo E o cabelo atrás E o seu cabelo atrás